Olha, vamos agora com imagens ao vivo, atenção da nossa Motolink, Cláudio Cunha está na BR-101 Sul, onde um acidente ocorreu agora há pouco, meu Deus, realmente a bruxa está solta nesta sexta-feira aqui pelas nossas rodovias. Olha só a imagem pra você. O acidente foi ali, tipo, na saída, nenhuma saída de pista, e ocorreu no quilômetro, deve ser o que aí? Quilômetro 20 e pouco da BR-230, eu acredito, sem vítimas, próximo à entrada do Conde. Olha só que coisa, rapaz, olha só que coisa. O trânsito está fluindo normalmente no local, está fluindo normalmente no local, são imagens ao vivo em tempo real do nosso Motolink, do nosso Cláudio Cunha, tá bom? E está mostrando pra você, nesse exato momento, olha só, esse acidente ocorrido aí, próximo à entrada do Conde, a BR-101, né, pelo que vemos aí, eu acho que é sentido o João Pessoa Recife, eu acho que é no sentido indo pra Recife. Aliás, é o contrário, né, Cristina? Sentido Recife, João Pessoa, né, tá aí, sem feridos, graças a Deus, apenas danos materiais, isso é o de menos, tudo se resolve, se tiver seguro aí que fica melhor ainda, né, que a pessoa paga apenas ali aquela franquia e já sai tranquilo, graças a Deus, tá bom? Imagens ao vivo em tempo real do nosso Motolink, do nosso Cláudio Cunha, trazendo pra você, agora que acompanha aqui o Correio Verdade, as imagens desse acidente ocorrido agora há pouco aí na BR-101, aqui na região metropolitana de João Pessoa. E aí